Oi, Shlomo, como vai? Oi, Ravindo, tudo bem? Graças a Deus. Vamos estudar? Vamos. Vamos lá, vamos começar um Perek novo, Perek Yudalif. Nós já vimos anteriormente esse assunto sobre a proibição de carregar um objeto de um recinto particular para um recinto público ou vice-versa. Só que dessa vez agora, Shlomo, no Mishnah Aleph, nós vamos ver sobre jogar um objeto, não transportar. Alguém que joga um objeto de uma propriedade particular para uma propriedade pública ou vice-versa, Merexu Tarabim, Merexu Tarahid, Hayav, ele é Hayav, de um Corban, por ter feito uma proibição como se tivesse carregado um objeto de um recinto público para um recinto particular. Lembrando que para ser Echutayahid, para ser considerado uma propriedade particular, lá, o recinto, ele tem uma medida específica. É 4 Tufahim por 4 Tufahim e a altura de 10 Tufahim, no mínimo. Acima dessa medida, é considerado um Echutayahid fechado, no caso que tenha, no mínimo, três paredes. A Mishnah, ela fala, Merexu Tarahid, Lerexu Tarahid. Se eu joguei um objeto de um lugar particular para um outro lugar particular, só que no meio tem o Echutayahid, o objeto, ele atravessou o Echutayahid. Rabi Akiva Merayev, Rabi Akiva, ele sustenta que é Hayav, do mesmo jeito. Mesmo que o objeto passou por cima do Echutayahid, é como se ele tivesse realmente parado naquele Echutayahid. Lá Rhamim Potrin, Lá Rhamim entendem que não. Já que o objeto saiu do Echutayahid e só passou pelo Echutayahid, e foi parar no Echutayahid de novo, Então, a pessoa está patur. É patur do corubano, mas é proibido fazer isso, de qualquer maneira. Patur, avalassur, mesmo para Hachamim. Mas, Jabino, na Marloketa entre Rabi Akiva e Hachamim, faz diferença a altura que o objeto é jogado? Ótima pergunta, Shulamó. Na verdade, a discussão entre Rabi Akiva e Hachamim é quando a pessoa joga um objeto dentro da altura de 10 Fahim. Rabi Akiva considera que esse objeto, como ele passou na altura de 10 Fahim no Echutayahid, é como se ele tivesse parado no Echutayahid. Porque ele passou numa altura de 10 Fahim. Agora, se for mais do que 10 Fahim, a gente vai ver na Mishnah Beita. Tá bom? Até a próxima! Até a próxima, Rabi Akiva!